Olá, hoje eu vou espanar um assunto sobre a realização de algum projeto que a gente tem, de um sonho. No meu passado, eu realizava muitas coisas e nem sabia que era uma física quântica com a lei da atração. E hoje eu estudo, então eu vou passar umas informações que eu acho importante vocês entenderem como é o funcionamento na questão da física quântica. E os Nihamu, ele explica bem. Aqui tem dez passos quânticos para a realização de um projeto. Ele diz assim, naturalmente você já é quântico. E como fazer para conquistar esse projeto, realizar esse projeto? Vejamos então. Primeiro, ficar em estado de harmonia. O que quer dizer isso? A essência humana é o espírito. É o espírito que cria, que faz a materialização, faz acontecer o sonho, a realização desse projeto. Não é o ego, não é a pessoa em si, externa e interna. Ações e força que vêm de fora, de dentro para fora, no caso. Quando acontece uma desarmonia, é que você não está lidando com isso na questão da sua alma, vendo qual é o desejo da sua alma e não do seu ego. Muitas vezes acontece isso na vida da gente, né? Por exemplo, no nosso trabalho. Uma amizade que tira a paz da gente, né? Você também tem que ver quais são os ambientes, as pessoas que trazem essa desarmonia. Que tem que romper. Tem que ter coragem. Às vezes traz uma ruptura dolorosa. Até mesmo nossos familiares, um casamento que a gente vê que não está dando certo, né? Essa harmonia interna, a gente tem que estar vendo. Essas experiências de conflito, memórias de dores, traições, né? As crenças limitantes que tem dentro da gente. A gente tem que estar estudando, fazendo terapia, ou mesmo limpezas energéticas. Uma oração para Deus, pedindo, né? Mas tendo aquela fé genuína. Vamos ver o segundo. Definir o projeto e especificar. Sempre tem um problema urgente. É necessário para nós. É o momento de especificar. A gente tem que... Quando confunde o necessário com o urgente. Então, você tem que ver o que está sendo posto na balança, né? Será que é urgente mesmo o que você deseja? Será que é necessário? Então, essa consciência, você tem que estar firme. Está no comando. Vós não sabeis pedir. Já disse Jesus. Jesus já falou assim, tem na Bíblia. Vós não sabeis pedir. Na realidade humana, são os nossos projetos. E você tem que estar firme, convicto daquilo que você deseja. Quais são os projetos? Você pode ser adquirir uma casa, um carro. Realizar um curso, uma viagem, um casamento. Ou também pode ser uma superação, um trauma, um complexo desde criança, né? Uma crença que você tenha. Ou curar o medo. Superar o luto. Tudo isso é um projeto. Todas essas que eu citei agora. Cada uma delas tem que fazer de diferentes formas. Mas, para você adquirir uma casa, é diferente como você superar um trauma. Tem diferentes formas de você entender, para você conquistar, para você realizar esse seu desejo. Vamos ver o terceiro agora. Você tem que traçar a função de onda do projeto. O que quer dizer a função da onda do projeto? É uma equação. Ela faz qual é a probabilidade de dar certo por meio do instrumento. Você tem que ter melhor contexto para acontecer. Cada projeto tem sua função de onda. Ela é estética do projeto. escrever, você tem que escrever o seu projeto, a melhor situação, a colocação, as pessoas que você vai ter que ser necessário você pôr nesse projeto. Os lugares, as informações, os instrumentos, por exemplo, se você quiser realizar um trabalho, por exemplo, você tem que fazer o seu currículo bem feito, você tem que mandar esse currículo para muitos lugares. Você não pode ficar parado, esperando que caia do céu. Então, é nesse sentido aí, você traçar esse projeto. Agora, vamos ver o quarto. Identificar os agentes quânticos. O que quer dizer isso, hein? O campo magnético que se encontra é na realidade humana, somos nós, a consciência, a partícula é o projeto. Os comportamentos adequados, as experiências de cada participante, o tipo de energia, por exemplo, se você vai mandar essa questão do trabalho, você conseguiu um trabalho, você vai ter que saber quais os participantes, quem são as pessoas que você tem que enviar, para quem. Essas energias também, essas pessoas se está batendo com aquilo que você almeja mesmo, se ele tem uma ligação com você, no seu sonho, o que você quer fazer, se esse trabalho também almeja assim, que a sua alma vai ficar feliz. Então, é uma probabilidade de dar certo mesmo, de você ficar feliz naquele trabalho. Não por obrigação só, né? Então, essa materialização vai acontecer se você realmente tem uma dedicação exclusiva, né? O quinto. Saber qual a energia necessária. No universo, tudo é energia. Os projetos necessitam de energia. Não é qualquer tipo de energia. É muito sensitivo. Que tipo de pessoas ela precisa ter espiritualmente? É o momento de identificar que tipo de energia psíquica que está nesse projeto que você está almejando, né? Energia espiritual. A questão da sensibilidade, da atitude. Isto vale para você e para as pessoas envolvidas nesse projeto. É muito importante isso. Que tipo de energia, né? Porque tem vezes que a gente tem algum ambiente assim, que a gente não sinta uma energia boa naquele lugar. Então, isso tudo é importante a gente estar avaliando. Vamos ver o sexto. Capacitar-se para a utilização da física quântica. O que quer dizer? Você tem que adquirir informações. Você e as pessoas, cada um tem que ter a capacidade adequada ao que é a sua manifestação. Então, as informações que você tem que ter. Por exemplo, eu vou estar dando o exemplo do trabalho para entender. Então, a mesma coisa que eu estava falando assim. Então, a gente tem que ter a capacidade adequada da sua manifestação. Então, das pessoas envolvidas. Você vai ter que fazer um levantamento. As informações todas que você precisa ter sobre as pessoas envolvidas nesse projeto. Você com o seu currículo. A empresa onde você vai trabalhar. As pessoas que são idôneas, se não são. Quais são os seus... Você vai fazer esse levantamento. Essas informações são importantes você ter. Sétimo, fazer correlações quânticas. O que quer dizer? Essas correlações quânticas é dentro desse campo quântico. As relações nossas, dos nossos projetos. Que tipo de contato? Essas são as correlações? Tem que ter um elo interagindo. Ela sabe que tem que encontrar contigo em algum lugar. Alguém quer encontrar contigo. Pensando, desejando aquilo que você quer. É mentalmente, intimamente, conscientemente. Ou até inconsciente também. Então, é uma coisa assim, você tem que... É uma ligação, sabe? Assim, no caso... Porque as pessoas precisam uma das outras, né? Então, quando você põe essa energia que você tem pra você querer ter esse emprego, né? Ou, por exemplo, um relacionamento também amoroso. Ele fala sempre assim, que em algum lugar alguém procura por você. Ou mesmo um dono de uma empresa. Ele procura uma pessoa ideal pra aquele trabalho, né? Então, quais são esses interesses mútuos, né? Então, essa ligação, esse elo, não pode ser quebrado. Por isso que tem vezes que a gente contrata alguém no trabalho. Trabalha um tempo, mas acaba desfazendo. Acaba demitindo. Ou mesmo não dando certo. Porque não tem essa ligação. Entre ambos, né? Entre essas partes. É importante estar avaliando. Oitavo, esperar agindo, né? Aquela... Com uma ação. Então, não criar expectativa. Você tem que esperar o mundo... Esperar, entregar pro universo, né? Pra Deus, no caso. O que você acredita, né? Mas tem que ter ação. Não pode achar que tudo vai... Ah, você vai falar assim. Ah, não. Eu vou querer o emprego e o filho vai ficar parado. Não. Você tem que ter... Esperar, mas... Sabendo que vai acontecer. Mas ter ação. Porque tem o tempo, o Cromos, né? O tempo Cromos, que é o físico. O tempo, que tem a história de vida, né? E o tempo Kairos, que é o transcendental. É metafísico, né? Que é o invisível. Porque tem vezes que a gente fala assim, né? Ai, foi um milagre isso não acontecer. Então, que é o tempo. O Cromos é aqui, agora, né? E o Kairos é o transcendental. Que é, no caso, o milagre, né? Então, você tem que acreditar. Você não pode falar assim, ah, não. Ou ficar com pensamentos negativos, né? Falar, ah, não dá certo. Aí, aquilo lá é muito pra mim. Não pode pensar assim. Ela está sempre pronta. Parece misticismo, mas não é. A semente, o fruto, tá. Você plantou ali. Vai. Se você plantou, ele vai nascer. O pacote está pronto já. Pede, né? E começa a realização desse projeto. Mas a gente pede no tempo nosso, agora, físico. Mas acontece no plano mais forte, mais espiritual, né? Que são as energias que estão condensadas, que estão agindo. Mas se surge a ansiedade de ficar querendo antes do tempo, daí não acontece mesmo, né? É complicado aí. Isso que se chama ansiedade, que é expectativa. Criar muita expectativa. Não dá certo. O nove. O nono, né? Identificar a realização do projeto. É saber identificar através das coisas simples. Você sente alguma coisa está diferente. Alguma coisa vai acontecer. Você fica calmo. Você entrega, né? Olha, vai dar certo. E quando você vê, acontece. Como se fosse um milagre mesmo. Você sente isso aí. E o último, que é o décimo, você tem que celebrar. Essa celebração é o seguinte. São vibrações fortes. A gente não, quando a gente planta, não tem o tempo lá da sementinha brotar, ela crescer e criar flores, né? E depois o fruto. Então, é uma alegria, né? É uma vida, uma gratidão do sol, da lua, da luz, do ar, tudo. Isso tudo é uma coisa, uma celebração. Tudo isso acontecendo, né? Então, para nós, seres humanos, a gente tem que ter um culto, né? Uma celebração. Você acreditar, tanto no culto ou uma missa, você sente aquilo, aquele incentivo, né? Você sente aquela paz dentro do espírito, né? Essa manifestação. Então, a sua alma está feliz. É uma alma sensível, né? E a gente, como tem borboleta no estômago, quando a gente encontra um amor, né? Ou a gente consegue um emprego, a gente fica assobiando, parecendo um passarinho, né? Todo alegre, quando o passarinho fica feliz nas árvores, né? Então, isso que é, você tem que celebrar. Você tem que sentir essas vibrações dentro de você. Então, é muito interessante essa física quântica. Ela é meio complicada a gente falar assim, ai, física quântica, é muito difícil. Mas é uma coisa que é energia. Então, a gente tem que entender como no passado eu conquistei tantas coisas. Agora, estudando assim, a gente vê que realmente é isso, né? Então, eu acho que fica o recado dado. Um grande beijo. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.